Muito boa noite para você que acompanha a TVUP ao vivo neste exato momento. Eu venho aqui hoje, juntamente com a equipe da TVUP, até mesmo conversar com a vereadora Edna Manique, até mesmo em questão de esclarecimento para toda a população deste nosso país, em questão de um compartilhamento de um post que causou grande revolta, inclusive em algumas mulheres. Inclusive até mesmo na Europa uma mulher gravou o vídeo, até mesmo de forma negativa, falando em relação à vereadora, inclusive até mesmo sobre esse post. E nós iremos conversar com ela para saber qual é a real situação. Vereadora Edna Manique, boa noite. Nós estamos ao vivo pela TVUP. Vereadora, relata para a gente aí o que realmente de fato aconteceu. Isso. Na verdade o que deixou a gente indignado foi a fala do presidente, quando ele disse que as pessoas poderiam vir para o Brasil para fazer sexo com as mulheres. Isso é de uma tremenda indignação a gente fica. E neste momento de indignação, a gente precisava fazer com que a população, principalmente de primavera, as mulheres, se revoltasse com isso também. Então, nesta situação, a gente acabou postando alguns vídeos que foram bastante fortes. Esses vídeos, vamos dizer assim, eles são fortes, mas é para a gente, em função da indignação que eu fiquei e também para indignar todas as mulheres. Nós, mulheres, precisamos estar unidos contra isso. Nós não somos mercadoria. Nós não podemos ser oferecidos ao turismo estrangeiro. Nós precisamos acabar com essa questão do turismo sexual. Nós sofremos muitos anos com isso e precisamos diminuir isso, acabar com isso. Quando um presidente da república faz uma fala dessa, ele está dando aval aos estrangeiros a vir no Brasil e fazer isso com as mulheres. Nós não podemos aceitar. Nós precisamos ficar indignadas com isso. Nós precisamos fazer um ato de indignação, fazer um ato de repúdio contra o presidente da república que fez uma fala dessa. Ele é presidente da república de todas nós. Ele é presidente das mulheres, ele é presidente das crianças, dos gays, dos homens, das crianças, dos jovens, dos idosos, dos adultos. Ele é presidente de todo mundo. Ele não pode fazer uma fala dessa deixando em aberto que as mulheres podem ser usadas como mercadoria sexual. Nós não podemos. Isso tem que ser indignação total mesmo. Vereadora, qual foi, na verdade, a frase usada aí pelo presidente Jair Messias Bolsonaro? Você tem recordação do que foi aí, na verdade, compartilhada pela sua pessoa? Isso. A fala do presidente foi no café da manhã e ele disse o seguinte, que o Brasil está aberto ao turismo, não está aberto ao turismo gay, mas está aberto para quem quiser vir no Brasil para fazer sexo com as mulheres. Isso nós não podemos aceitar, certo? E isso é de grande indignação, certo? O que ele falou foi isso. Isso deixa a gente muito transtornada. E essa indignação tem que ser transferida para todas as mulheres, não só as mulheres, aos homens também. Nós defendemos a família. A família precisa ser defendida. E nós não podemos aceitar que nossas filhas, nossas irmãs, nossa mãe, todas as mulheres brasileiras sejam usadas para sexo, liberado dessa forma. Nós podemos, o presidente tem que dizer para a população que isso não pode acontecer, que ele é contra, porque isso fere as leis. Sexo, essa questão de tráfico de mulheres, educação, essa questão sexual, é proibido por lei. É proibido por lei. E ele, como presidente, sabe disso. Certo. Mas o que causou mais a indignação de todas as mulheres, vereadora Edna Manique, que é do PT, Partido dos Trabalhadores, é em questão de que até mesmo na postagem foi escrito, né? Estamos, tipo, mais ou menos assim, estamos esperando aí as mulheres que voltaram no Bolsonaro postarem eu sou a prostituta do Bolsonaro. Você acha que isso é a grande motivação das revoltas das mulheres? Olha, isso na verdade foi o que fez com todo mundo se indignar. Estão indignados pelas frases, mas fez com que Primavera conversasse sobre o assunto. Se eu tivesse só postado a frase de Bolsonaro, a discussão não estaria. Hoje na Câmara não estaria, hoje em todos os lugares. Muita gente está revoltada comigo porque fiz essas postagens, mas abriu o debate com toda a sociedade. Abriu o debate. E esse debate precisa ser feito. Eu sempre tive esse negócio de não ter lado, não. Eu tenho lado, eu sempre defendi as mulheres. Nós já fizemos audiência pública aqui na Câmara para as políticas públicas de mulheres. Eu sou a pessoa que mais defende as mulheres. E por isso fiquei indignada com a fala dele. E nós mulheres precisamos ficar indignadas também. Hoje, diante dessa indignação aí, na verdade, de uma forma negativa que algumas mulheres estão entendendo isso. O que hoje você tem a dizer para as mulheres que estão sendo contra e até mesmo fizeram notas de repúdio contra a sua publicação? O que você tem a dizer para as mulheres? Olha, a nota de repúdio foi em função de eu ter usado, replicado, na verdade, eu não criei o post, eu repliquei o post, que era de grande, vamos dizer assim, frases errôneas, frases impactantes. E a frase impactante muitas vezes leva a gente a se revoltar, mas a ideia é que a gente se revoltasse com a questão do assunto. O assunto não pode ser passado em branco. Nós mulheres não somos mercadoria, nós mulheres precisamos ser respeitadas. E aí a frase impactante, não vou repetir aqui, porque está lá, todo mundo sabe no post, mas é o que impactou e que fez com que você viesse aqui, que várias TVs viessem aqui para a gente discutir esse assunto. Claro que vai ter gente que é favorável, gente contra, mas precisamos discutir, não só esses assuntos. Precisamos discutir feminicídio, precisamos discutir o tráfico de mulheres, precisamos discutir a prostituição infantil, tem muitas coisas que precisamos discutir. E aí muitas vezes vai ofender alguém, mas precisamos discutir esse assunto. Não podemos ficar em cima do muro, mas eu vou dizer o seguinte, nós mulheres precisamos estar unidas. Esse negócio de uma mulher ficar contra a outra é o que acontece, nós precisamos estar unidas. Uma mulher não larga a mão da outra, porque nós precisamos melhorar o nosso Brasil. Está aí, a vereadora Edna Manique, eleita pelo PT aqui em Primavera do Leste, eu Anderson Silva, nós viemos aqui juntamente com toda a equipe da TVU, até mesmo para poder esclarecer para a população de Primavera do Leste, não só de Primavera do Leste, como nós estamos ao vivo para todo o Brasil, até mesmo em questão do post que ficou aí de forma negativa. E a vereadora Edna Manique falou aí para toda a população em relação do que realmente aconteceu. Até mesmo em questão desse compartilhamento, dessa publicação, que foi inclusive da Lúcia, se eu não me engano, não lembro mais o nome, você lembra o nome? Não. Não lembro, né? Mas é Lúcia, ela compartilhou e infelizmente aí teve essa repercussão. Anderson Silva, diretamente da Câmara Municipal, ao vivo para todo o Brasil. Não lembro, né?